Chega mais! Vem pra camarote! Meu nome é Paulo André Canudo de Oliveira, nasci em Santo André, São Paulo. Hoje posso dizer atleta olímpico. Sou pentacampeão nacional na prova dos 100 metros. É um dos sonhos que eu tinha de ser, quase cedo mesmo, porque eu quero um dia que ele esteja na arquibancada gritando por mim, torcendo por mim. Eu costumo ser um cara bem vaidoso. Gosto de ser o diferente nos lugares. Segunda, depois de um lugar ao sol, estreia BBB 22. Eu mereço ganhar o BBB porque eu nasci pra vencer.